Feliz ano novo meu povo, novo ano, novo cabelo, cortei o cabelo, eu realmente sempre quis cortar o cabelo assim, curtinho, e eu amei como fica lá. Slay! Como é que é? Obrigado. E como eu fui viajar, eu comprei mais um. Os meus cingos já adeiam. Oi, tudo bom? Meu nome é Sofia Osamita, sejam muito bem-vindo aqui a mais um react. E eu tenho um bambu para enfiar no teu. Olha só como ele cresceu hoje, então eu vou mostrar sempre um pouco do meu bambu para enfiar no teu. Que lindo. Cresce, meu filho. Então, hoje a pedido assim mil pessoas, assim umas três pessoas, para mim já três pessoas são mil pessoas, vocês pediram para reagir ao vídeo do inutilismo, sobre a sua o quê? A sua retrospectiva. Porque vocês sabem que neste canal já se tornou que é tradição gravar vídeos de retrospectiva do inutilismo todo ano. Vamos começar aqui com o vídeo e vamos ver o que ele nos trouxe para este ano. Ainda não está a cargar nada. Ah, carregou. Eu vou pôr um pouco, eu vou pôr a qualidade do vídeo em máxima. Ui, 4K? Eu quero 4K. Não vai trevar o meu computador? Veremos. Não vou usar 4K. Tá um pouco baixo. Uma serpente? Anaconda, você está manhando. Eu não sei o que é que se refere a serpente. Qual é a referência de serpente? Não faço a mínima. Não. Não. Não faço a mínima as ideias das referências aqui agora, na tela. Coloque company. Cológio. O cabelo que está... Ele está com o cabelo. Lucas, Zeque. Lucas, 4G. Lucas, não sei... Olha. Olha a imagem. Tem mais gente? Parece aqueles jovens dadis. Nossa, que tecnológico. Máquina do tempo. Interessante. Nossa. Muito bem feito. Ele é só a bateria, gente? É. Parece um robô. Mas acho que é só o conceito. Será que é VR Virtual Reality? Um pausa, um pré-enfiado no teu cusa. Bom, fim de ano chegou. É hora da gente olhar pra trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria o ano de 2022 em uma música? É hora. Não tem mais nada. É hora da gente olhar. 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 Gostei do outfit dele. A referência, né? Ah, eu quero a parte dos funks brasileiros. Eu amo esta música. Tipo, eu escuto ela assim mil vezes, Tiano. Alepo, eu não vou. Eu ganava me. Eu sempre me fico. Eu sempre me fico. Mulho, eu fico. Eu sempre, eu sabia. E eu sempre me fico. Eu sempre fui cando pra isso. E olha tudo isso, eu sempre fico. Eu sempre fico. Eu sempre fui cando. Tchau. É uma mudança da atmosfera, bem ela fala as umas mudanças assim, é umas transições super smooth. Ah, eu conheço essa música. Nossa, e ele assim todo despedaçado a carne. Nossa. É uma mudança. I wish I knew it was me. Nossa, e a transição? Nossa. Gente, ele faz umas transições assim, se é que no nível de boas tão ótimas que nem as do meu canal é sofaia. Não melhores. Obra d'arte. É uma mudança. 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 Ela assim, gente, não quero gravar mais E chega o diretor Vamos usar bonecos Opa, opa, opa Opa, opa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E é isso, o que é que gostaste? E aí, o que é que achaste do react? Gostaste? Queres mais? Só o ano que vem, gente. Só o ano que vem. Espero que tenham gostado do vídeo. Fica-me habituando com o meu novo cabelo. Se não gostaste, não me interessa. Não vale a pena comentar que eu vou apagar. E é isso. Um beijo. Estou postando a esquerda e direita. Espero que veas no próximo react. Não te esqueça de estudar o quê? Quinta e domingo tem vídeo neste canal do react. Se quiseres, entretanto, fazer outras coisas. No meu canal Sufaya, que lá faço vários vídeos interessantes. Vai lá ver que é top da vez. Por isso, um beijito na tua posta à esquerda e direita. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto